Música Qual diferente esta cidade de Lviv pode se sentir em um dia como hoje, quando a guerra está acontecendo em quase todo o resto do país? Pessoas passeando no pitoresco centro da cidade, famílias aproveitando o bom tempo. Mas há medo aqui de que a guerra esteja se aproximando de uma cidade que até agora era considerada um lugar seguro para refugiados. As pessoas aqui estão muito cientes dos últimos desenvolvimentos nesta guerra de 19 dias. Um ataque aéreo mortal russo em uma base militar não muito longe daqui trouxe a guerra para esta área. Enquanto isso, Rússia e Ucrânia mantêm um frágil caminho diplomático aberto com uma nova rodada de negociações nesta segunda-feira. As últimas negociações, que foram realizadas por videoconferência, foram a quarta rodada envolvendo altos funcionários dos dois países e a primeira em uma semana. As negociações terminaram sem um avanço após várias horas com o assessor do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dizendo que os negociadores fizeram uma pausa técnica e planejavam se reunir novamente na terça-feira. Os dois lados expressaram algum otimismo nos últimos dias. Um assessor de Zelensky disse no fim de semana que os negociadores discutiram paz, cessar fogo, retirada imediata de tropas e garantias de segurança. Antes das negociações, alertas de ataques aéreos soaram em cidades de todo o país durante a noite, de perto da fronteira russa, no leste até aqui no oeste. E os combates continuaram nos aredores de Kiev. Autoridades ucranianas disseram que as forças do presidente russo, Vladimir Putin, bombardearam vários subúrbios da capital. Enquanto isso, uma pequena luz de esperança. Um comboio de 160 carros civis deixou a cidade portuária cercada de Mariupol ao longe de uma rota humanitária designada, de acordo com os conselhos da cidade. Uma semana e meia de cerco letal pulverizou casas e outros edifícios e deixou as pessoas desesperadas por comida, água, calor e remédios. Em Lviv, para VOE em português. Foi Philip Crowther.